mais um dia de homenagens, como serão todos os dias daqui para frente, de lembrar do Rei Pelé. É difícil a gente achar mais o que dizer, dizer mais o que do Rei Pelé. O brasileiro mais importante em 522 anos de vida, isso que o Tironi acaba de dizer, ele é o nosso símbolo maior. Não é precisar dizer, olha, defina o Brasil. O Brasil é o país de quem? O Brasil é o país do Pelé. Falar Pelé pelo mundo afora até hoje, até anteontem, abria portas. A partir de hoje, abrirá mais portas ainda, porque aqueles que não o conheciam, se é que havia alguém que não o conhecesse, passarão a conhecê-lo. Eu sempre gosto de contar um episódio, quando eu fui entrevistá-lo em Cuenca, no Equador, estamos falando de 1993, houve um almoço de um comerciante importante lá em Cuenca, para o Pelé, ao qual eu fui. E, de repente, no meio do almoço, desce um rapaz com uma criança no colo, de dois anos e meio, três anos no máximo. E a criança olha para o Pelé e diz para o pai, a bola, a bola, e eu fiquei esterrecido. Coisa linda isso, Juca, é muito isso. Não é possível, né? Essa criança não pode fazer ideia. Nós estamos falando de 83. O Pelé tinha parado de jogar futebol em 77, seis anos antes. E a criança olhou para o Pelé e associou o Pelé à bola. Digamos, é possível que o pai tenha, de alguma maneira, preparado a criança, dito, olha, está lá embaixo o rei do futebol. Eu não sei. Eu sei que a criança olhou para o Pelé e falou, a bola. É isso. Mas eu acho que é essa coisa, né, Juca, da geração que veio dos pais que assistiram o Pelé jogar, que é como você, como meu pai, e a gente pequenininho, assim, não vimos ele jogar. Eu não vi o Pelé jogar. Mas todo o recado era esse. Bola é Pelé, Pelé é bola, né? Uma coisa está ligada à outra. É uma coisa só, né? É muito lindo isso que você falou. Eu acho que representa bem. Eu acho que o que é Pelé é isso que você acabou de dizer. E olha só, a gente tem aqui agora a fala de Lula. E é muito interessante o Lula, assim como você, corintiano, né, Juca? E ele chegou lá no velório, ele fez questão de acompanhar, né? Está numa agenda super corrida nesse início de governo. Mas foi até Santos. Hoje pela manhã, a gente está vendo as imagens, ele chegou com o Janja e assessores. E ele esteve lá no velório para se despedir do Pelé. O Fabiola. O Fabiola. O Fabiola é apaixonado por futebol. Fala, Juca. Não, que diferença, né? A gente conversava hoje de manhã no All Sports Especial sobre diferenças. Você viu, nesse ano que passou, tão doloroso para nós em relação a perdas de figuras como o Jô Soares, como o Gal Costa, tanta gente importante que não receberam as homenagens oficiais, né? Do governo brasileiro, do presidente do Brasil. E, em meio ainda à posse do novo presidente, ele fez questão de vir de Brasília para acompanhar esses momentos. Isso eu acho que diz muito da gente. Diz muito desse novo país que nós vamos tratar de reconstruir a partir de 2023. E, como eu contei no All Sports, o Fabiola, vou recontar. A Mili já ouviu essa história, mas eu vou recontar, porque eu acho que é um bastidor importante. Meses atrás, meses, eu não sei exatamente que mês foi, acho que foi ali para o julho do ano passado, o Lula me telefonou e pediu que eu intermediasse uma visita dele ao Pelé, à casa do Pelé. Pelé não estava hospitalizado. Que ele queria fazer uma visita sigilosa ao Pelé, que ninguém precisaria saber que ele iria visitar o Pelé. E eu falei com a Márcia, hoje viúva do Pelé. E ela pediu que eu informasse ao Lula que não seria possível, porque os médicos estavam muito cautelosos. Por causa de Covid, por causa do Pelé fazendo quimioterapia, estava com a imunidade baixa e que eles estavam evitando ao máximo visitas ao Pelé. Eu até entendo que ela tenha tido receio de que isto pudesse, de alguma maneira, ser usado eleitoralmente. que não era a intenção do então já candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas quero deixar isto, tornar isto público pelo simples fato de vê-lo agora fazendo eleito, fazendo a homenagem que fez. Aliás, vamos ouvir o que disse Lula lá no velório. Quem vai falar do Pelé agora não é o presidente da República. É um torcedor do Corinthians, que foi assistir muito o jogo do Santos contra o Corinthians. E que viu o Corinthians perder muito o jogo. E me parece que o Pelé tinha uma obsessão de derrotar o Corinthians. Ele tinha uma obsessão de ganhar o Corinthians. Então, foi um período de 15 anos muito sofrido para o Corinthians. Mas tinha uma coisa muito importante no Pelé, que ele obrigava a gente, em qualquer lugar, a assistir um jogo de futebol. Porque muitas vezes a gente gosta de futebol, não só do time da gente. A gente gosta de alguém que dá espetáculo, de alguém que é brilhante. E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana. Além de futebol, ele vai ensinar um pouco de caráter, vai ensinar um pouco de dignidade e, quem sabe, ensinar as pessoas a serem mais humanistas. As pessoas mais solidárias, mais fraternas. Porque foi tudo isso que o Pelé foi. Antes de a gente pegar esse ponto que ele está dizendo, eu queria até te ouvir sobre isso. Porque quem te acompanha sabe as histórias que você já teve com o Pelé. Muito próximo, depois se afastou um pouco. E ele fala isso, sobre a ascensão, que é a maior ascensão da espécie humana, o que está dizendo o Lula. E com todos os acertos e erros, eu queria te ouvir sobre essa fala do Lula, quando ele diz isso. Que o Pelé é a maior ascensão da espécie humana. Pois é, Fabiola, porque o Pelé conseguia esse tipo de reação do torcedor de futebol. Como você disse, revelou ao mundo, eu achava que isso era uma coisa secreta, que eu sou corintiano. Eu vi o Pelé, o presidente Lula errou, exagerou um pouquinho no período do tabu. Não foram 15 anos, foram só 11 anos, entre 57 e 68, que o Corinthians não ganhou do Santos. Bom, neste período, era para o torcedor corintiano querer que o Pelé fosse vendido. Que o Pelé fosse para o Real Madrid, para o Milan, para não atazanar mais a vida do Corinthians. Mas não, eu me lembro, eu era criança, eu comecei a ver o Pelé, eu tinha 7 anos de idade, em 57. E foi exatamente o período em que durou o tabu, de 57 a 68. Eu fui ver o Corinthians ganhar do Santos, eu já tinha 18 anos. Mas na minha adolescência, eu acordava cedo, nas férias escolares, para pegar o Estadão na porta da casa dos meus pais, para não ler a notícia de que o Pelé tinha sido vendido. Eu ia dormir, porque fim de ano, sempre tinha coisa, o Milan está oferecendo um milhão de dólares pelo Pelé. Era assim, um milhão de dólares era uma quantia, assim, absolutamente assombrosa. O Real Madrid está oferecendo um milhão de dólares. E eu pedia adeus para que o Pelé não fosse vendido. Porque o Pelé era patrimônio de todos nós. A gente não conseguia olhar para o Santos como rival. Porque depois do Corinthians, eu torcia pelo Santos. Porque era o Santos que representava o Brasil. Era o Santos que virou bicampeão mundial, ganhando do Milan, ganhando do Benfica. Era o Santos que saía por excursões pelo mundo afora e ganhava de todos os campeões nacionais. Então, tinha esta coisa em torno do Pelé. E como é que o Pelé retribuía isso? O Pelé retribuía isso com profunda humildade, sem nunca recusar um autógrafo. Cansei de ver jogadores incomparavelmente menos importantes do que o Pelé recusarem autógrafos para crianças. O Pelé, eu vi ficar numa fila com mais de 100 pessoas, às vésperas, horas antes dele ir tomar posse com o ministro extraordinário do esporte no governo Fernando Henrique, assinando autógrafo, um por um, perguntando o nome de um por um, no estacionamento do hotel onde ele estava em Brasília. Este era o Pelé. Esta é a grande contribuição do Pelé para a humanidade. O que o Pelé é importante para os negros, só os negros são capazes de dizer. O que o Pelé é importante na África, só os africanos são capazes de dizer. Então, como eu disse mais cedo, um grande autor um dia escreveu que a gente é medido pelas coisas que a gente faz, não pelas coisas que a gente diz ou pelas coisas que a gente pensa. E pelas coisas que o Pelé faz, que o Pelé fez, o Pelé tem essa dimensão. de um dos mais importantes seres humanos que já pisaram no planeta Terra, tem o planeta Terra a idade que tiver. Que lindo. É, Juca, aí as pessoas vão falando, tem a história da filha dele, né? Eu acho que esse foi o ponto de Pelé, quando ele não quis reconhecer a filha. E tem muita gente lembrando disso hoje, né? Fala. Fabíola, deixa eu fazer aqui. Olha, você sabe perfeitamente, você sabe, eu tive um momento de afastamento com o Pelé, porque eu discordei do Pelé em relação à política esportiva que ele estava ressuscitando ao fazer um pacto com o João Avelã e de Ricardo Teixeira. Então, me sinto inteiramente à vontade para não parecer baba-ovo, para não parecer acrítico. Evidentemente, foi um equívoco. Mas é hora da gente... É desagradável tocar nesse assunto, até porque a Sandra Regina também não está mais aí. Mas é necessário que as pessoas saibam que o equívoco, e eu estou chamando de equívoco, de erro, eu não passo pano para o erro, mas o que aconteceu ali é que, num determinado momento, o Pelé se sentiu fantagiado pela mãe da Sandra Regina. E os advogados dele... E ele fez mal em ouvir os advogados, porque era evidente que a Sandra Regina era a filha dele. talvez de todos os filhos era a mais parecida com ele. Ele devia ter passado por cima dos advogados, por cima da liturgia, e disse, vem cá, minha filha. Como ele fez com outros. Como ele fez com a Flávia, que chegou nele de um jeito diferente. E ele não titubeou ao recebê-la e ao adotá-la, e ao reconhecê-la, não ao adotá-la. E com a Sandra Regina ele não fez isso. Porque os advogados disseram, não, tem coisa aí, tem vontade de partilhar os seus bens, vamos judicializar. Quando ele se deu conta e a reconheceu pessoalmente num encontro com ela, antes do reconhecimento na justiça, já era tarde. Já tinha ficado o rótulo de que ele não tinha reconhecido a filha. agravado depois pelo fato de ela ter morrido. E aí, quando você começa... Aquela coisa que os baianos dizem, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Como essa história começou errada, terminou errada, e vai ficar errada para sempre, por mais que quem conheça o outro lado dessa história possa contar. mas erro houve. Mas não é assim como as pessoas imaginam. Ele nunca foi, nunca foi de virar as costas para ninguém. Não, e por isso que eu fiz questão de te perguntar, Juca. Eu sei que esse é um assunto que nem é mais um assunto, mas porque o momento que a gente vive hoje, como você acabou de dizer, as pessoas, elas cancelam, né? E o Pelé, por um... Até o Tironi estava falando isso até um pouco mais cedo, assim. Por um período aí, o Pelé ficou sendo... Sabe, ah, o Pelé, as críticas. E por esse caso, pelo momento que a gente vive, né? E por isso que eu queria te ouvir, porque você esteve também do outro lado. Eu acho que não é passar pano, foi erro. No entanto, tem essa história que é mais ampla e mais complexa. E acho importante ouvir isso. O Juca tem que se despedir da gente. Coloca só o Juca aí para a gente dar um tchauzinho para ele. A gente está vendo as imagens ao vivo. Um beijo para você, Juca. Que bom falar com você. Então, Fabiola, é isso que eu queria deixar registrado. Quer dizer, um, tem uma porção... Uma porção não. Tem uma minoria ínfima que parece querer aparecer ou que demagogicamente quer tomar para si a maior dor do mundo ou quer diminuir aquele que é impossível de ser diminuído. São os heróis com o pescoço alheio. São aqueles que cobram do Pelé que o Pelé tivesse se levantado contra a ditadura militar. Entendeu? Que o Pelé fizesse e acontecesse. Que o Pelé fosse o Martin Luther King da causa sem ser foi. Porque trabalhou a imagem dele. Fez com que fosse. fosse um rei negro como os católicos têm a Nossa Senhora de Aparecida como padroeira do Brasil. Eu digo isso com absoluta exenção e tranquilidade, Fabiola, pelo seguinte. Aos 20 anos de idade, participando de organização clandestina de combate à ditadura, eu cobrava do Pelé uma manifestação forte contra a ditadura. um dia o meu pai virou-se para mim e falou assim, Juca, deixa eu lhe dizer uma coisa. Do Pelé, a gente tem que cobrar as coisas que o Pelé faz em campo. Porque este Pelé que você quer, que além de fazer as coisas que faz em campo, faça na vida política, na vida cultural, não seria um ser humano. Seria Deus. E você acha que Deus não existe. Então, para com isso. Você sabe que um jornal inglês um dia escreveu que era muito fácil soletrar Pelé. Bastava escrever de ou de. God. Deus. Bem, para quem acredita, está de bom tamanho. Para quem não acredita, também está. Então, vamos deixar de querer ser herói com o pescoço dos outros. e vamos celebrar este brasileiro absolutamente único que nós tivemos a honra, o prazer, a alegria, tudo mais de ter entre nós. Que lindo.